Nós não podemos disseminar pânico, isso faz com que as pessoas percam a capacidade de raciocínio, a capacidade de ação, inclusive. E isso é muito importante para as equipes de saúde. Então é preciso estar muito consciente, com muito planejamento e com muito cuidado, para que nós tenhamos sempre uma equipe forte, estruturada, para atender os pacientes que nos procurarão. Nesse contexto, o hospital universitário é um hospital de grande porte, é o maior hospital público do interior do estado do Rio Grande do Sul, é referência para urgência e emergência, daí a importância de nós constarmos naquela lista de contingenciamento de hospitais ou instituições de referência no estado. Porque naturalmente o hospital já é, mas ele precisava constar legalmente nesta nova listagem. Em princípio, o fato de constarmos como referência, tem todas essas justificativas e mais. Oportuniza o hospital a oferecer mais alguns leitos suplementares de UTI, que podem ser instalados junto a uma área individualizada, isolada, junto ao pronto-socorro, sem risco de contaminação dos demais pacientes e com equipes específicas. Também teremos o amparo legal para fazer compras emergenciais com dispensa de licitação, porque esta será a tônica daqui para frente. Nós teremos dificuldade de abastecimento e temos que comprar com todos os mecanismos que nós tivermos à disposição. Legais e daí a importância de nós constarmos nesta lista. Também teremos acesso a outros apoios, como fornecimento de insumos, eventualmente kits para testagem de pacientes e servidores e profissionais. E isso tudo é importante. Somado a tudo isso, nós faremos uma frente de informações para a comunidade, que é o nosso call center, que trará em tempo real informações para as pessoas que precisam e que necessitam de orientação e que estão extremamente estressadas. Então o nosso objetivo é reforçar. Façam aquilo que ninguém pode fazer por vocês, nenhum profissional de saúde. É o autocuidado. O autocuidado é em casa, é com a família, é com a higiene respiratória, é com o espirro, é andando em transporte coletivo. Todos esses cuidados dependem da responsabilidade de cada um. Ninguém pode fazer isso por mim. Isso não está vindo na farmácia. E nós estamos lidando com um inimigo que nós não conhecemos ainda adequadamente. Além disso, nós também estamos junto com a comunidade regional, com os gestores, com o Ministério Público, com a Universidade, envolvidos na organização e no planejamento de estruturas regionais em geral para o enfrentamento dessa epidemia. Com leitos, com serviços, com orientações, com laboratório. Então existem várias frentes. E para todas essas foi importante nós constarmos oficialmente como um hospital de referência. E que isso era uma condição muito importante. Então, neste momento, nós estamos organizando, restringindo no hospital, nós temos medidas restritivas, reduzindo visitas ou até cancelando visitas, restringindo acompanhamentos, restringindo consultas eletivas, restringindo cirurgias eletivas. Por quê? Porque está faltando material para tudo isso ao mesmo tempo. E nós precisamos garantir os equipamentos de proteção, luvas, máscaras, para aqueles profissionais que estarão na linha de frente e que precisam se sentir protegidos. Sou pena de nós termos perdas de profissionais e não podermos dar a devida atenção aos pacientes que precisam. Então, a cada dia nós teremos novas programações, novas revisões de conduta, de ampliação de serviços ou de redução de serviços. Isso vai ser, certamente, vai ser de forma dinâmica. Então, nós colocamos à disposição para, em qualquer momento, voltarmos a conversar sobre tudo isso. A nossa proposta é de atender doentes que são graves, que precisam de suporte avançado de vida, que é o respirador, que as pessoas conhecem, que a população conhece, que precisam ficar em ventilação mecânica. Os menos graves podem ficar em outros hospitais com menor estrutura. E a grande maioria ficará em casa, ficará com tratamento domiciliar, com acompanhamento da equipe de saúde. E nós esperamos, sim, que com todas essas medidas, hoje cheguei na universidade, a universidade está vazia, os alunos não estão circulando, não estão... Isso é muito bom, porque com isso nós afastamos o pico. A nossa grande preocupação seria um pico de doentes graves, sem condições hospitalares de atendê-los. E transformamos isso numa curva mais achatada, certamente ela será mais longa no tempo, mas com menor gravidade e nós teremos mais condições de atender todas as pessoas de Santa Maria. Então, nós somos soldados de frente, de primeira linha. A Sociedade Santa Maria pode contar com a universidade, com o hospital universitário. Claro que nós não podemos fazer tudo. Nós não podemos atender os menos graves, o atendimento ambulatorial, mas os graves que realmente precisam de especialistas, de respirador, de equipe altamente especializada, para esses nós vamos nos preparar. Legenda Adriana Zanotto